Você me diz o que fazer O que existir, por onde andar? Onde eu vou, pois não me perco a vida Não é isso assim, não faça nada por mim Faz pensando que eu sou seu Não faça assim, não faça nada por mim Faz pensando que eu sou seu Não faça assim, não faça nada por mim Faz pensando que eu sou seu Não faça assim, não faça nada por mim Faz pensando que eu sou seu Vá pensando que eu sou seu Não faça assim, não faça nada por mim Faz pensando que eu sou seu Faz pensando que eu sou seu Não faça assim, não faça nada por mim Faz pensando que eu sou seu Aplausos 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 Aplausos